Olá, eu sou Cris Almeida e hoje quero deixar registrado meu profundo sentimento de pesar e de solidariedade para todas as famílias afetadas pelas chuvas e seus consequentes deslizamentos no litoral norte de São Paulo. Estamos falando da maior chuva já registrada na história do Brasil, um evento sem precedentes que trouxe tristeza e luto para muitos de nós. Nosso planeta está doente. Ainda há poucos dias também assistimos ao terremoto na Turquia, deixando milhares de mortos e o mundo um pouco mais triste. Eu sempre disse em minhas apresentações o seguinte ditado A natureza não fala, a natureza não cala. A natureza dá sinais. Estamos presenciando os sinais de que alguma coisa está errada. E aqui precisamos nos lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Nesta semana, o conflito entre Ucrânia e Rússia se intensificou. Por um lado, o presidente americano Joe Biden vai de surpresa até a Ucrânia e oferece todo o poderio militar do Ocidente. Do outro lado, vemos as negociações do presidente russo, Vladimir Putin, estreitando suas relações com a China numa possível coalizão militar e, ao mesmo tempo, ameaçando iniciar os ataques com arsenal nuclear. Já aqui no Brasil, vemos um povo iludido e enganado por políticos sabidamente corruptos, descondenados por uma justiça tendenciosa e questionável. E também percebemos uma total inversão de valores. A família se tornou símbolo de opressão e atraso. Os bandidos são as vítimas. A polícia é a vilã. Sem falar no absurdo roteiro do projeto marxista, colocando homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres, homossexuais contra heterossexuais. Enfim, fazendo de tudo para estimular uma luta de classes e, assim, gerar um solo caótico e favorável para uma revolução comunista. Como disse no início, nosso planeta está adoecido, porque a humanidade que o habita está enlouquecida, desconectada da verdade e desprovida de razão. Este é o momento onde você, que é um buscador de autoconhecimento, deve manter a calma e a disciplina mental para não se contaminar com esse tipo de vibração. Entenda, esses incidentes climáticos não são meros acasos. Assim como toda pessoa possui uma vibração pessoal, nosso planeta também está imerso em um campo energético que é fatalmente afetado pelas mentes e emoções de todos os seus habitantes. Dizendo em outras palavras, todas essas catástrofes são resultados de nossas próprias emanações vibratórias enquanto coletividade. Repito, calma e disciplina mental. Busquemos manter a constante prática da autoavaliação, que chamamos de revisão de vida, bem como a prática diária de meditações ou mentalizações. Seja criterioso e seletivo quanto ao que está ouvindo e assistindo. Escolha melhor suas amizades, não se afundando em conversas inúteis. Utilize seu tempo com sabedoria. Procure estudar mais e se aprimorar de dentro para fora. O mundo precisa de pessoas de bem que tenham evolução, sabedoria e controle emocional suficiente para que a grande massa seja positivamente afetada por uma vibração mais elevada. Continuaremos aqui, com o nosso trabalho, procurando orientar, inspirar e abrir os olhos de todos aqueles que entendem que nosso planeta é nossa responsabilidade e que todos nós somos responsáveis por tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Obrigado. Eu sou Cris Almeida. 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 A CIDADE NO BRASIL